O cotovelo de golfista, ou seja, epicontilite medial, é uma tendinose que afeta a origem comum dos tendões também e do flexopronadores do punho, dedos e antebraço, sendo o flexor radial do carpo e o tendão do pronador teres, que é o mais afetado. São palavras bem complicadas, né? Mas é menos comum que a epicontilite lateral, que é o cotovelo de tenista, mas mesmo assim, muito desprevalente e tão incapacitante quanto a primeira. Em relação ao diagnóstico, é em consulta com o ortopedista especializado com base no seu histórico médico e dados de exame físico para poder avaliar a dor, a rigidez. O médico pode aplicar pressões na área afetada ou pedir que você mova o cotovelo, punho e dedo de várias maneiras, tá? Em relação ao tratamento, que é o foco do vídeo, tá? O inicial dos cuidados de suporte não cirúrgicos é o alívio da dor nos cotovelos. Os pacientes devem sempre manter a calma e diminuir as atividades que causam ou agravam sintomas ou até mesmo parar por um tempo, especialmente aqueles que requeram a repetição de flexões de pulso, de pronação de antebraços, estresse em vago sobre o cotovelo. O repouso, o gel no local e o uso de analgésicos são usualmente recomendados, óbvio, pelo médico. A fisioterapia e a reabilitação continuam sendo um aspecto central dessa recuperação da hipocontilite medial, mas há também técnicas modernas no tratamento não invasivo como a terapia por ondas de choque. Quando as técnicas não invasivas se mostram inadequadas, a injeção de corticosteroides geralmente é eficaz na redução assim do desconforto medial do cotovelo. Porém, as injeções de corticosteroides não têm demonstrado tanta eficácia no caso de longo prazo. Um novo tratamento que está sendo bem tentado é a infiltração com plasma rico em plaquetas, conhecida como PRP. Contudo, muitos estudos ainda são necessários para poder avaliar essa eficácia nesse tratamento. Mas a acupuntura também é utilizada como parte de abordagem conservadora nesse tratamento do cotovelo de golfesta. Técnicas artrocópicas também podem ser indicadas nesse tratamento. A atroscopia, também chamada de cirurgia atroscópica, é um procedimento cirúrgico endoscópico minimamente invasivo através do qual se examina por vezes e se realiza o tratamento dos danos interior de uma das articulações. É em último caso e após avaliação individualizada por ser sugerida a intervenção cirúrgica aberta, tá? Então tem que ter uma avaliação bem detalhada para ser em último caso aí. As opções cirúrgicas incluem a liberação dos tendões espondilares, tá? E apenas recessão do tecido aí degenerado. Os resultados após a cirurgia têm sido relatados como bom e excelente por até 86%, até 97% dos pacientes. A maioria das pessoas melhora com descanso, com gelo analgésico. Dependendo da gravidade da sua condição, a dor pode durar meses ou ano. Mesmo que você relaxe, siga as instruções para exercitar o braço. Dependendo da gravidade da sua condição. Na articulação, você recebe aí o acompanhamento necessário que o médico vai avaliar ela com qualquer pronóstico do cotovelo de golfista e outra patologia do sistema musculoesquelético. Lembrando sempre, gente, que esse vídeo é só para você tirar a sua dúvida. Não vai substituir aí a sua consulta com o seu médico. Se você está aí com suspeita da epicontilite aí, que é o cotovelo de golfista, procure um médico para fazer a avaliação detalhada. E lembrando sempre, nada de se automedicar. Se você chegou até o final do vídeo, gostou, comente aqui o que você achou do vídeo e comente também qual é a sua cidade. Ah, não é inscrito aqui no Artrit? Já aproveita e se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos novos que chegaram, que é de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde. Lembrando também, segue nossas redes sociais. Aqui embaixo tem todas e também tem o nosso grupo do WhatsApp. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar também. Um beijo no seu coração e até o próximo Artrit.